Estamos aqui com 2 mil fucking dólares, mais 2 mil bônus points, velho. E tem essas skins aqui também que a gente deixou de ontem pra hoje, velho. Vamos deixá-las guardadinhas aqui, né? Vou vender essa USP aqui, vou vender essa 5-7. Ah, vou pegar. Lembra que ontem eu falei pra vocês que eu ia pegar essa Tech9 lindona pra fazer sorteio pra vocês com o Craft? É ela que nós vamos buscar hoje, mano. Ó, peguei já uma. Vamos começar abrindo as caixas de bônus. Eita, minha caixa baixou pra 50 doll. Caralho, minha caixa baixou pra 50 doll. E a chance de dar bom aqui é 40%. 10% de vim faca e 30% de recuperar a grana. Só que como o cupom sorte dá 40% de bônus, se vier a casey ardent é 40% de lucro. 10 caixas daqui. É, vamos abrir as bônus points primeiro. Depois a gente vê quantas caixas vai dar pra gente abrir minha. Eu vou meter o louco. Eita! Tá lá, M4A1S Blue Fósforo. Já tem uma, vou vender, mas é 600 doll de saldo, velho. Aí, clã. Peguei a Tech9 pra vocês aqui. E depois eu vou pegar 10 Tech9 dessa pra vocês. Não sei se vai ter 10 no CS GONET pra pegar, mas eu vou pegando, né? Vou pegando e fazendo... E eu vou fazer o craft também nas Tech9. Mais 10 caixa operation. Mais uma, Cairão! Oh my God! E isso? Agora eu não vou vender, não, pô. Se veio duas é porque é pra eu pegar uma, velho. É o sinal. É o sinal pra eu pegar uma. Mais 10. Ok. Vai dar pra abrir mais 10, mano. Essa caixa operations, eu acho que das caixas de bonus points é a que mais compensa. Ela é muito boa. Ela é muito boa essa caixa, mano. Olha lá. E agora? Isso aqui, ela é quase impossível de abrir, saulão. Mano, não é. Sabe por quê? Porque às vezes quando você abre os seus bônus aqui, ó. Às vezes vem 65 bonus points, tá ligado? Todo dia você tem direito a ter um bônus, um bonuzinho aqui. Ou então se você depositar 15 dólares, tu pode girar de novo. Então uma dica pra galera que vai depositar, sei lá, 150 dólares, compensa tu depositar 15 girar. Aí deposita mais 15, aí tipo, tu vai depositando pra ter mais oportunidade de girar de novo, né? Aí vai que tu ganha os 65 bonus points, tá ligado? Daí depois, tu junta mais uma graninha, aí tu deposita o valor que precisa pra pegar os 65 bonus points e ele pinga na conta, velho. É, mano, é God. Lembrando, se você for depositar no CSGO.net, utilize o cupom SORTE, é claro. Te dá 40% de bônus e ainda faz você participar do sorteio mensal do mês de abril. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos abrir aqui mais 4. E todo dia um sorteio relâmpago. Todo dia um sorteio relâmpago aqui na live. Hoje a gente tá sorteando uma Ursus Case Harden de muito linda, de 1.750 reais. Ontem a gente sorteou duas facas de 2 mil. O bagulho tá louco, velho. O bagulho tá louco. Ah, clã, 3.700. Agora a gente vai começar a abrir a minha caixa. Tem que vir 150 dólares pra pagar o valor real da caixa. Porque como o cupom SORTE dá 40% de bônus, a gente pega o valor da caixa e vê quanto que custa em dinheiro de verdade ela. Então a gente pega 150 dividido, é, vezes, menos, mais, 40%. Chega nos 210, velho. Então vamos lá, tem que vir 150. 4. 120. 4 voltou 120. Mais 120. Então 8. 12. Veio uma faca. Ok, aqui foi muito bom. 12. 277. Ok, ok. Aqui foi muito bom. 16. Uma faca, só que 3.5.7. Tá, ok. Deu lucro. Só que podia ter sido a... Ok, que isso é errado, né? É, 16. E vamos ver mais ou menos quanto que deu. Pra gente ter uma noção se valeu a pena ou não. Hum, aqui abalou. Esse cenário aqui foi cenebroso. Vamos abrir mais 20. Vamos ver quanto que a gente vai chegar nessa brincadeirola, velho. Ai, aqui foi ruim. 24, 28 agora. Aqui foi maravilhoso. Vamos, caralho. 28. 28. É, agora é compreensível, né? 32. 36. 46. 1. 40. Tem que vir pelo menos uma faca aqui, porque pelo meu cálculo que eu fiz aqui... Se não vier uma faca, lascou, velho. É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 1.824. Cairão, a gente teve 324 dólares de lucro. É que essas ursos salvaram. Tipo, muito. As ursos salvaram muito. Absurdamente. Salvaram absurdo. 40, gente, abriu. Vamos abrir 50, então. Agora eu vou chegar aqui, vou abrir 10 de uma vez e foda-se. Toma. Nossa. Ai. Ok, veio uma faca e uma cá. Ok, aqui foi bom. 70. Ah, mas veio muita Mac 10, né? É, porque veio muita Mac 10. É, 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 é. E agora acabou mesmo. 72. Tá. Vamos fazer o cálculo? 72. 400, mano. 400, mano. 435 dólares de lucro. 400, ela vai pedrada e a gente ganhou quantas facas no rolê? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 facas. A gente abriu 70 caixas, é 10% de chance de vir faca. Veio praticamente a cada 10 caixas uma faca. E só que a Mac 10, quando paga, ela dá lucro. E veio muita Mac 10. A caixa custa 51,32. Só que a gente não vai colocar o valor dela, porque tem 40% de bônus quando você usa o cupom sorte no depósito. Então, a gente vai colocar 51,32. Qual o valor que eu depositar, eu abro uma caixa Saulo? 37,50 mais ou menos. Se a gente colocar mais 40% de bônus em cima, vai pra 52,50, ainda sobra 1 e lá vai pedrada. Então, 37,50 vezes 72. A gente gastou 2.700 dólares. Só que a gente ganhou 3.135, que foi esse cálculo aqui que a gente fez. De subtraindo 3.135 dos 2.700 que a gente gastou, sobra 435 dólares de lucro. Gode demais, velho. Gode demais, velho. A minha caixa voltou a ficar boa. Mas óbvio que pra ter dado bom, teria que usar o cupom sorte, né? Porque se você depositar sem o cupom 2.700 no seco, aí tu não vai ganhar a quantidade que eu mostrei aqui, porque, né? Se você depositar 2.700 sem o cupom sorte, tu vai receber 2.700. Se você depositar 2.700 usando o cupom sorte, tu vai pra 3.780. O cupom sorte, velho. 40% de bônus no seu depósito. Mano, sobrou 62. Vamos abrir só mais uma à toa aqui, ó. 73, 73, 73. Ah, tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Veio a Mac 10. Devolveu aquela Mac 10. God, 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 God. É lucro ela, na real, né? É 40% de lucro, que aqui ela custa 51 a caixa, só que não é contando os 40% de bônus do cupom sorte. Chama no Profit!